Amor, enfim chegou. Se esses seis meses passaram assim, como se fossem seis dias de tão rápido. Mas Deus cuidou tanto de cada detalhe. Eu agradeço muito a Deus por cada detalhe que Ele preparou pra gente. Um dia muito diferente e atípico pra mim e pra você, mas ainda que foi um sonho que a gente idealizou juntos. Nós sonhamos juntos e saiu mais, ficou muito melhor do que a gente imaginou, do que a gente esperava. Tá tudo muito lindo aqui. Tô muito tranquila com tudo que a gente escolheu, o que a gente quis. Tô muito confortável com tudo. As pessoas que eu escolhi aqui foram as melhores e eu tenho certeza que as que estão com você também. É uma sensação muito difícil, não tô com medo. Sei que vai dar tudo certo. Mas é muita felicidade que eu não esperava isso tudo pra gente. E por nós e por nossa família. Tchau. 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 Tchau.